Vamos Cadê? Tá gravando? Tá gravando Beleza galera, mais um dedo de prosa aqui no canal do Claudinei Matias E olha quem tá aqui comigo, ó Alô galera, tamo aqui Esse é o famoso Péssimo Ô Péssimo, qual que é o seu nome de batismo? De rodeio? De batismo Você nasceu, sua mãe colocou seu nome de que jeito? Ah, sim É Michelini, Michelini, como é que é? É uma história bacana, eu já estava no rodeio uma vez em Divinópolis E o bandeja, o Paulo Lima falou assim Qual que é o seu nome? Eu falei, Péssimo? Aí ele falou assim, Péssimo? Mas quando você nasceu, sua mãe colocou seu nome de Péssimo? Você não é Péssimo? Aí eu entendi, né? Que nem a pergunta que você fez agora Aí eu falei, não, meu nome é Wagner Wagner José Michelini Ele falou, então rapaz, tem que chamar, é Wagner Não é Péssimo Mas Péssimo, é o Péssimo que de Péssimo não tem nada, gente Esse homem aqui hoje é considerado Vou falar aqui pra não deixar uma brecha aí Um dos três melhores salva-vidas do Brasil Se não o melhor do Brasil, com certeza, né Péssimo? Ah, Claudinei, é... Falar a verdade do seu, não é em... Até você falando assim, a gente fica até emocionado Agradecido pelas palavras Mas... É muito bacana A gente tem muitos saúdos bons no Brasil hoje Muitos salva-vidas qualificadas Aí tem o Popeye Eu fiz um bate-papo com o Popeye Ah, já fez? O Popeye é um fenômeno também E outros meninos do Brasil Escondido aí nesse Brasilzão O Brasil é muito grande O Brasil é grande demais, né? Demais E graças a Deus A gente vem fazendo um bom trabalho Sempre tentando fazer Um trabalho perfeito dentro da lei, né, Claudinei? Pra que nada de mal aconteça Os competidores Ali na hora do Um apurro, do perigo E graças a Deus Tamo aí junto com o circuito Range Pumavera E todo o Brasilzão lá fora Isso que eu ia perguntar pra você Não adianta a gente querer Passar a mão Falar que não Que não Porque é mesmo É um dos três melhores do Brasil Isso não é eu que tô falando não, gente Eu sou até suspeito Porque eu sou fã desse cara aqui De verdade mesmo Não só dele trabalhando lá dentro da arena Mas da pessoa que ele é Da família que ele tem E eu queria te perguntar o seguinte Isso de Desse Desse título, né De um dos três melhores Se não o melhor Salva-vida do Brasil Isso te Te dá uma Uma tranquilidade Você trabalha mais folgado ou não Isso te dá uma responsabilidade ainda maior Você tem que ficar ainda mais atento Eu não posso errar Como é que funciona? Tadinei, eu vou ser sincero com você Eu acho que o dia que eu achar o melhor Esse dia pra cá Eu acho que eu não vou ser o melhor Salva-vida, sabe? Eu acho que pra mim O dia que eu me achar que eu sou bom Eu acho que nesse dia pra cá Eu não tô servindo pra trabalhar No Rodinho Como Salva-Vida Então eu tento Sempre tá fazendo um bom trabalho Que nem eu falei pra você ali E dedicando ao máximo É treinando Ou se dedicando A profissão das suas técnicas Como Salva-Vida Porque Umas coisas mais básicas Que a gente Que nem o ano começa A gente acha que Como é que foi o seu ano? Eu sempre me pergunto Chega o final do ano Às vezes comecei o ano Como é que foi Esse ano de trabalho Foi bom? Aí eu fico me analisando Cara, eu errei ali Eu errei aqui Eu podia ter feito dessa forma Então eu sou muito detalhista Comigo mesmo, sabe? Pode ler Às vezes eu pego Às vezes A gente não é Deus A gente não é perfeito Tem hora que a gente A gente erra também O boi acaba Às vezes pegando um peão Ali com a falha da gente A falha da gente Que eu falo É o time que tá ali, sabe? Então se analisa ali Pega o vídeo Analisa Fala Cara, se eu tivesse feito Dessa forma Às vezes eu poderia ter Evitado esse tipo de acidente Mas é muito rápido A ação é muito rápida É atitude, Claudinei Eu falo que o Salva Vida hoje Além de ter amor à profissão E muita fé em Deus Ele tem que ter atitude Ele não pode pensar Porque se ele pensar Não dá tempo de pensar É muito rápido Você pensar em fazer Já aconteceu Você tem que ter atitude E a hora que você tá lá Você tem que saber O que você vai fazer O que você vai fazer Porque se você perder O milésimo de segundo ali Você já perdeu o lance Já perdeu a passada De salvar um competidor Do situação de perigo E você falou uma coisa Interessante Você falou Eu treino Você ainda treina ainda? Claro Claro Se não treinar A gente não Verdade Nunca se mantém Eu falo que a gente Pra se manter Pra chegar no top É fácil, Claudinei Qualquer não chega no top Hoje O duro é se manter Eu já tenho Uma carreira Assim, graças a Deus Já vai pra 19 anos De salvar vidas 19 anos? 19 anos Caraca, velho Então assim É porque isso aí é interessante A gente fala assim Ah, o péssimo é o melhor Mas de onde saiu o péssimo? O péssimo é o péssimo Primavera tem o que? Que você tá aqui? Tem uns Em 2015, né, Claudinei? Foi logo Foi logo quando o neguinho faleceu Aí passou um pouco o tempo Foi um acidente Que o neguinho faleceu E logo nesse meio aí O Rogério Acabou me acertando E vindo pra cá Então, em 2015 relativamente É um tempo curto, né Ah, o péssimo apareceu em 2015 Que 2015, gente Vamos, tem quantos anos? Vai fazer 19 19 anos de rodeio 19 anos trabalhando E antes de você ser salva-vida É, ser como eu, né Que eu também montei Só num touro, gente Mas eu já fui cowboy de rodeio Só Você foi cowboy? Você teve outra função no rodeio? Você, não Vou entrar de salva-vida Da onde veio isso? Por que que você acha Que é péssimo? Ai, barbaridade Eu imaginei O péssimo veio dos touros Verdade Então, de bom você não tinha nada Lá que era o péssimo Tinha um treino lá em Beregui Claudinei Lá no Rodrigo Borina Acho que você deve até conhecer lá Tinha uns marquilliani grandes Mas todo domingo tinha um treino lá E a gente ia lá Eu O finado, o seu Heleno Que Deus o tenha O meu padrinho Que foi tudo que ensinou Esses passos aí Que a gente sabe Dentro da arena hoje aí Verdade Os caras que A gente perdeu ele Há um tempo aí E ele me Ensinou tudo nós Então Voltando lá Na montaria do péssimo A gente ia todo domingo lá Voltando E treinar Se dedicar a montarias em touros Um dia Eu estava lá Rapaz E Você sabe Nesses treinos Sempre tem um barzinho Tem, tem um brinco Um negócio Nós estávamos lá E o E o irmão dele estava lá Bede velho lá do Goiás Estava lá Rapaz Eu montei em seis Marquilliani Seis? Pensa em seis tombos Um diferente do outro Se juntasse os seis Dava uns doze tombos Nossa senhora E nós Vindo embora ali Paramos ali Para tomar um E já estava meio Meio tropelado A gente tinha tomado algumas Aí Esse Ragnar é muito péssimo No Paranusboi Homem péssimo Péssimo E aí ficou E daí ficou péssimo Nos boi Aí eu fui onde eu parei Sempre morando na fazenda E na época o Chuca O Ricardo Sabino O Chuca Que todo mundo conhece Hoje aí Ele já trabalhava De salva a vida E sempre me chamava Mas eu era Focado no touro Eu falo até hoje Eu falo para os meninos Aqui Hoje mesmo eu falei Eu estava lá na pousada Eu falei Eu sou apaixonado Nesses meninos Que para os oito segundos No touro Desamarra a mão E desce Eu acho muito bonito Rapaz Parece que é tão fácil A gente vendo ali Então assim Eu sou apaixonado Na montaria Zentouro Eu acho bacana demais Acho lindo de mal O cara parar no boi Desamarra a mão E sair andando Eu ia fazer uma pergunta Você falou aí Você sempre morou em sítio Sempre morou na fazenda Sim Claudinei Sempre moro em fazenda Sempre fui me dedicar Assim a vida Vida rural Nunca vim para a cidade Sempre Às vezes o treinamento Que eu falo pessoal Às vezes o treinamento Não é nem correr Academia não Eu nem sei Nem que é uma academia Nunca ter ido uma academia Verdade Não sei nem levantar o peso Se for levantar o peso Academia do dia a dia Do cara da fazenda Do peão de fazenda Você tira leite? Não tira leite Vai mexer com o gado E às vezes a vaca da cara Você já vai lá e mexer A vaca vem Então já é um treinamento Já é um treinamento Você está ativo Você está ativo Vai fazer uma brucelosa Às vezes errada Às vezes errada da cara Se eu for fazer uma brucelosa O veterinário chegou e falou assim O que é fazer uma brucelosa Para o povo saber A brucelosa é fazer a vacina A vacina Separa as femininhas lá E as nossas femininhas De oito meses Dez meses Já vem em cima Doze para treze meses Aí as pessoas Aí o rapaz falou assim Vamos pegar na cordinha Vamos pegar na cordinha Que nós pegamos elas Eu falo Que cordinha Vamos pegar de mão Moço Você é louco Eu falei Vamos Vamos em cima Vamos ir Pegar de mão Para você é fácil Para você é fácil Mas eles animam Quando você está junto Quando você está junto Esses tempos atrás Eu estava Já tem um Acho que uns cinco anos Para trás Eu estava fazendo um rodeio Lá em Santa Rita do Pardo Na fazenda De um primo Nosso primo da Thaís O doutor Naúlio Vai ver isso aqui Ele comprou lá Acho que uns cento e cinquenta Bezerro Estava ficando na fazenda dele Ele foi lá Comprou uns cento e cinquenta Bezerro E ele é doutor Ele é muito dedicado E ele estava lá E falou Gente eu preciso ir embora Vocês ficam aí Vocês dão conta De marcar esses bezerros E sortar Estava eu Porquinho Você nem se lembra Do porquinho Que era um auxiliar meu E nós já estava Lá na fazenda dele Chega lá Era festa Nós tínhamos tomado Uns drinks Rapaz Foi lá Para marcar Esses bezerros Meninos Tem um vídeo Tem até um vídeo Tem até um vídeo Não está no meu canal A Thaís Há muito tempo atrás A gente fez um canal No nome da Thaís Para fazer esses vídeos Então isso aqui também Não é coisa nova Minha Isso aqui eu faço Faz muito tempo Tem mais de dez anos Agora que eu voltei Fazendo o meu canal Rapaz Nós fizemos um trupé Tão grande E aí depois Que eu voltei lá Os caras falaram Claudinei do céu Deu uma chuva Depois daqui lá Até hoje Eu estou procurando Bezerro nas fazendas Sem marca Sem marca Rapaz Não é fácil não Mas hoje Você mora na fazenda Mora na fazenda Com a sua família Tem a dedicação toda Voltada Aos animais ali Mexendo E em volta do sítio Ali também Os meninos sempre Chamam a gente Para ajudar a mexer A gente vai também E já é o treinamento Como eu disse Aqui o nosso dedo de prosa Que nós pergunta mesmo Que o povo gosta de escutar A sua renda principal hoje Ela vem do rodeio Ou ela vem lá da fazenda Vem do rodeio Claudinei Vem do rodeio Graças a Deus O rodeio hoje me sustenta Sustenta Tudo que eu tenho É o rodeio E Graças a Deus Se dedicando cada vez mais E aprimorando As técnicas Para não deixar Não machucar E uma coisa Que eu vou perguntar Para você Você tem medo Lá dentro da arena Claudinei Agora não adianta Falar que você tem respeito Não Tem medo Não tem respeito Não gente Medo é medo Respeito é respeito Tem medo Se eu falar para você Que eu não tenho medo Eu vou mentir para você Eu tenho medo sim Tem que ter Mas do momento Pode ser O Mansim Ou os Miura Do seu Juvenal Você pode ter certeza Que se acontecer alguma coisa Vai morrer junto ali Com os competidores Vai estar junto Medo a gente tem Se a gente não tiver medo A gente não consegue Fazer o trabalho Porque Se torna muito Muito fácil Num bom sentido Porque você fica lá Igual você já falou isso aqui Eu sou o melhor Eu sou o bambambam Eu não preciso fazer nada O negócio é perigoso Igual o pessoal fala Claunei Quando o pessoal Que está começando Na locução Claunei Eu tenho um Dá um frio na barriga Eu falei Nem mim também dá Eu falo Nem mim Eu acho que de todos os locutores Isso é normal Independente do tamanho da festa Você está numa festinha Ou você está numa festona Esse frio na barriga Essa ansiedade Tem que ter Porque quando acabar Esse frio na barriga Aí você pode abandonar a profissão Você vai até achar estranho Que eu vou te falar De frio na barriga Pode ser o Barretos Ou pode ser o Barretinho O Barretinho É o frio na barriga Vendo mesmo Nem não tem boca Porque eu me sinto Tão assim Responsável por tudo Que vai acontecer ali dentro Sabe Assim É uma dedicação Fora do normal Acho que Quem é salvar a vida E sabe o que eu estou falando Porque É uma vida Cara É uma vida ali E além de você estar Protegendo uma vida Você tem que proteger A sua vida Tem que se proteger também E saber que De um computador Que você salvou Vai ter mais 20 30 ou 40 Para trás Então isso É isso que eu ia falar agora Infelizmente Eu acho que essa realidade Vem mudando Com o tempo Agora tem a União Nacional Do Salva Vidas De Rodeio E eu espero que isso aí Vingue realmente Você aí vai para frente E tenha essa Valorização dos profissionais Porque assim O caboclo Ele montar num touro É complicado É difícil É perigoso Mas para ser um competidor Tem que ter coragem Agora para ser um salva-vida Tem que ter muito mais coragem Porque esse aqui Nós começamos Acho que com 38 Montaria aqui Na primeira noite Gente O caboclo O peão Ele montou no boi Caiu do boi dele Deus abençoe Teu tudo certo Eu vou embora Agora aqui não Esses meninos Assim Esse é 38 É 38 Abril de porteira Que eles estão correndo Perigo Não é só o cara Que está em cima do boi Quantos salva-vidas Que a gente vê passando Quantos salva-vidas Já aconteceu Que nem aconteceu com o Neguinho Do salva-vida Morrer dentro da arena Num pisão Num esfregão De uma cabeçada Então assim É perigoso demais Da conta Eu sempre falo Que a gente É o primeiro a sair Desculpa É o primeiro a entrar E o último a sair Dentro da arena Então Desde o primeiro dia A gente Às vezes tem que suportar Dores Porque você toma uma pancada E dependendo do primeiro dia Você toma uma pancada Você tem que ficar Até o domingo Tem que ignorar a dor Dependendo do que Do que é Do que foi Do que aconteceu E é o que eu falei E saber Sempre Focar numa coisa E saber Que você tem que proteger Os competidores E proteger Os outros que estão pra trás E você principalmente Semana que vem Tem mais Tem mais Isso aí Até a gente A gente tá falando De valorização Aqui Até pros contratantes Deixar aqui O nosso apelo Aos contratantes Porque fala assim Quando fala O salva-vida De rodeio Vamos contratar Um salva-vida bom O salva-vida bom É caro Não é que é caro Tem um preço dele E não é caro De forma nenhuma Por que Por que não é caro Porque aqui Ele tá salvando A vida Dos competidores Ele é uma peça Fundamental E importante Não só pros competidores Mas pros contratantes Também Por que Se acontece um acidente Aqui Se um competidor Morre aqui Pra quem Sobra a bucha inteirinha Salva-vida Salva-vida Que tá ali Pro contratante Que tá Na hora do grosso Que não é fácil Todo mundo sabe Isso aí O contratante Vai ter que arcar Então assim Vai doer no seu bolso Se acontecer alguma coisa Então antes de acontecer Contrata um salva-vida Profissional Não que os Começando Não tem que ter oportunidade Mas eu Quando eu comecei A narrar rodeio Eu narrei muito Rodeio Amador Até aqui No meu aparelho Aqui no DVD Eu vim de lá Tentando assistir Um de 1998 Eu narrando rodeio Se você ver a derrubada Eu quero tentar salvar Pra me postar Se você ver a derrubada Que era Então assim Tem que ter oportunidade Mas cada coisa No seu devido lugar Tem que ter um cara Ali aprendendo Mas tem que ter Dois, três ou quatro Como a gente vê Realmente profissional Pra tá no pega ali É por isso que eu digo Assim Todo mundo tem que ter Oportunidade na vida Assim como eu tive as minhas Sabe Eu vim Eu sou de família humilde Eu sou de família pobre Às vezes Tudo que eu conquistei hoje Foi o rodeio Sabe Então assim Quando aparecer As oportunidades Gente Agarre Segure Não deixe escapar Porque ela passa Uma vez só Assim quando eu tive A oportunidade De trabalhar no rodeio Que foi quando surgiu A equipe Boira Costa A gente trabalhou Onze anos Junto Eu e o Chuca Depois surgiu a PBR Da minha vida Cara Eu sonhava com isso Eu sonhava com a PBR Quando surgiu Quando surgiu 2011 a PBR Nossa Aquilo pra mim Um sonho realizado Um sonho realizado E quando eu fui pra lá Eu fui assim Pra tentar fazer o meu melhor Me dar o meu melhor E fez né E graças a Deus Consegui Atingir um bom espaço Não sozinho Sozinho a gente Não consegue nada Tem um time atrás Tem uns amigos Que te apoiam Aquelas pessoas Que vem e falam Assim Você podia ter entrado Assim Aí você para e pensa Coisas Coisas pra Dinei Que às vezes Eu Era eu gauchinho E acontece aqui No circuito também Eu gauchinho Robinho na época PBR Acontecia alguma coisa A gente Chegava no hotel Ficava questionando Discutindo o lance Discutindo o assunto Isso é o certo né Pra não acontecer Então assim Isso que era bacana Isso que é bacana O mesmo que acontece Aqui no circuito Acontece alguma coisa A gente conversa Eu, Birrec Pô pai Pô pai Você acha assim Se não tivesse feito assim Daquela forma Então assim São corrigindo os erros Que vamos se acertando Que vamos se acertando Com certeza Rapaz Que bate-papo gostoso hein Bacana né Estamos com 16 minutos Falando aqui E tem mais coisa Tem mais coisa Tem mais coisa Eu queria perguntar mais coisa Mas vamos fazer aqui Uma Um número dois Dois viu gente Vamos fazer o número dois Se for falar Nós vai ficar a noite inteira Nós vamos fazer o número dois Porque eu também tenho Bastante coisa pra perguntar Mas eu vou fazer outro depois Outro dia Você quer saber dos dentes ou não? Dos dentes é tipo dois? Não O que aconteceu? Você sabe que não tem uns dentes Da frente né? Como não sabe? Não sei Gente Pera aí O que aconteceu? É o dois ou um Vai ficar esse? Isso aqui Não Agora vamos emendar Isso aí Ficou legal O que aconteceu? O que aconteceu? Pera aí Vamos emendar Vai ser um só gente O que aconteceu? Isso aqui foi um boi Que acertou a minha cara Arrancou tudo lá na pancada Caraca meu Acho que foi até bonito Melhor que os outros Rapaz Isso aí é gatão É gatão Lá em Jaguariuno A última montaria da noite Mudei da PBR Acertou um Van Gogh do Turu Acertou a minha boca Pegou de dentro pra fora Esse Van Gogh tá vivendo Igual o príncipe Que era do Euripim E veio pro E veio pro Pro Janote Gostava Nunca viu bem gostar de mim Verdade Só gostava de mim Nem pegava eu Nossa Rapaz Será que é coisa da cabeça? Rangou meus dentes todos Jangou os quatro de uma vez Imagina o jeito que eu fiquei Depois eu vou mandar uma foto Pra ele postar lá Pra você ver como é que ficou Então você vai mandar Que eu quero postar aqui Junto com esse vídeo aqui Ficou feio Eu envelheci uns cinquenta anos Ficou feio Verdade Eu fiquei um ano Usando o pro Eu ia ficar igual o véio Sabe? Fiquei um ponte Aquela ponte que fala Aí eu conversava A ponte saia Eu tirava da boca Rapaz Rapaz Aqui no CRP tem nem que tá sem os dentes Tem o cérebro que tá sem o olho Rapaz É um rolo danado Se eu tirar aqui os paraposinhas Eu fico sem eles Você tá de brincadeira Estou falando Rapaz Você quer ser salvo a vida de rodeio? Tá aí É fácil não Tem que ter coragem Se dedique Tem que ter coragem com certeza Não seja igual ao Péssimo Seja diferente do Péssimo Verdade Verdade Ó o doutor Ó o doutor O que que o doutor tem? Ô Péssimo Obrigado viu véio Obrigado Obrigado Sucesso aí no canal Do YouTube Vamos abençoar Devagarzinho Vamos mostrando aqui um pouco Dos bastidores do rodeio Aqui a gente coloca Algumas coisas sérias Como isso aqui Mas a gente coloca Muita bagunça aqui também É bagunça da equipe Bagunça que mais tem Bagunça que mais tem Eu tenho que mostrar mesmo O que que é Não adianta te mostrar Eu gosto de colocar as orações Sabe? Inclusive a oração aqui De Oswaldo Cruz Que eu fiz Já tá no canal Eu coloquei aqui Programado aqui Eu tô aprendendo Tô programado Acho que pra quarta-feira Vai sair a oração aqui Então esse nosso Dedo de prosa Vai sair acho que na quinta-feira Ou até antes Tem uma brecha aí na terça Acho que eu vou colocar na terça Que esse aqui ficou bom demais E particularmente Já falando da oração aí Vou querer deixar Dá os meus parabéns a você Que você É um dos loucura Que me emociona Deus abençoe De coração mesmo Na hora da oração ali Você é um dos caras Que me emociona Que você mexe com Não vou dizer o pensamento Mas com o coração Da gente Parece que quando você fala ali A gente se sente protegido E abençoado Então parabéns Deus abençoe Obrigado Escutar isso aí de você Pra mim é uma honra Que você sabe que eu sou fã E essa é a verdade Essa é a verdade O que é bom A gente tem que ser falado Deus abençoe Deus abençoe E você pode ter certeza Que o que eu falo ali Dentro da arena É do coração mesmo Porque Até essa oração Ficou legal Porque Eu tava pensando Em falar uma coisa Dentro da arena Sabe Como eu só entrei Pra fazer oração Eu falei Vou falar uma coisa Aí a hora que eu tava entrando Você viu que o Rogério Falou assim Eu planei Hoje eu queria que você falasse Então ele pedia um tema Na oração Gente Falando a verdade Eu não leio a bíblia Eu sou ruim de leitura É coisa de Deus mesmo Não entrega a minha vida Na mão de Deus E a hora que eu entrei Hoje ele falou assim Eu quero que você fala Porque hoje a gente reclama muito Esquece de agradecer Então assim Eu entrei Fiz a oração Ficou legal Ficou gostoso Eu falei com o coração mesmo Isso aí que você tá falando Pra mim é gratificante É E isso eu falo Que não é Isso não vem de você Isso você sabe de onde vem Isso vem de Deus Deus é que move Os pensamentos A voz da gente Em geral Em tudo Então Parabéns Parabéns Deus abençoe Por você ser essa pessoa E por você ser um locutor O gigante O gigante do rodeio Gente Nós já estamos com 20 minutos Vamos ficar aqui Não vamos passar dos 40 Imagina Deus abençoe Obrigado Feliz demais Esse foi o Dedo de Prosa Conheceu o homem aqui O péssimo Que de péssimo Não tem nada O homem é fera Um dos melhores Salva-vidas Do Brasil Nós vamos ficar bons ainda Vocês podem ter certeza Se Deus quiser Beijo no coração De todos vocês E vai Que eu sou mais você Tchau 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 Tchau